Mano, tipo assim, primeiro que ela joga pela AvanLiberty, tá ligado? Tipo assim, ela já tá no Liga Feminina, que já é bem abaixo do comum. Na AvanLiberty ainda, tá ligado? Não pode ver mulher no CES que tem raivinha, meu Deus. Vou até denunciar aqui, pra ser chato. Isso, denunciei, vagabundo. Ninguém ia avisar nada, velho. Eu já te denunciei e tô gravando. Continua me chamando de foda. Grave isso aqui também, sua foda. A minha menina joga demais. Eu tô em live, cara. Tem nada a ver com você aí, não, rapaziada. É ele que falou, tá? Tem nada a ver com você aí, não. Tipo assim, ela já tá no Liga Feminina, que já é bem abaixo do comum. Na AvanLiberty ainda, tá ligado? 2021, e ainda tem cara fazendo esse tipo de comentário. Se de alguma maneira o cenário feminino está abaixo do cenário masculino, o que eu não acho, mas enfim, não é motivo pra fazer chacota, pra zoar, pra desmerecer. É motivo pra abrirmos os olhos e procurar alguma maneira de como nós, privilegiados, podemos, de alguma maneira, auxiliar esse cenário que talvez não seja tão favorecido quanto o cenário masculino. Esse vídeo aqui não é pra lacrar. Esse vídeo aqui não é pra tentar ganhar moral em cima de algo que deve ser combatido dentro de nossa comunidade, que é o machismo. Até porque, no passado, há cerca de dois anos, eu já fui machista. E eu me arrependi muito do ocorrido. Não é à toa que vocês não sabem. Mas há cerca de seis meses atrás, eu mandei uma mensagem pra garota, né, que eu estava jogando contra e fui machista. Mandei no privado, depois de dois anos do ocorrido. Porque foi realmente uma mensagem sincera. Porque em dois anos, eu amadureci e amadureci muito. Esse vídeo eu não tô fazendo pra atacar ninguém. Esse vídeo eu não tô aqui pra escancarar pra vocês quem são os machistas da comunidade. Eu tô fazendo esse vídeo pra conscientizar. Porque muitas vezes, a gente não sabe que está sendo machista, mas estamos. E aí, sem querer, a gente, pô, ofende não uma, mas muitas mulheres. No vídeo de hoje, eu estarei mostrando 40 vezes que mulheres chocaram o universo do CSGO. E cada uma dessas 40 vezes é um soco na cara daqueles que são machistas com orgulho. Porque uma coisa é você cometer um ato de racismo por conta do machismo estrutural que já é muito errado e já deve ser combatido. Outra coisa é você ser aquele cara que você realmente acha que de alguma maneira é melhor que alguma mulher e acha que a mulher não tem o espaço que viveria ter no cenário. Cada highlight de cada jogador que eu estarei mostrando nesse vídeo, e tem muito highlight sensacional, é um soco na cara daqueles que falam que mulheres não sabem jogar CSGO. E rapaziada, durante o vídeo, irá aparecer um código bem escondido. E esse código é um gift card de 50 reais da Steam. O primeiro que achar o código e resgatar na Steam, ganha 50 reais de saldo na plataforma pra comprar jogo, comprar skins, abrir caixa, enfim. Faz o que quiser. Assiste o vídeo com atenção até o final, ache o código, achou, corra e tente resgatar. Vai que ninguém achou antes de você, porque ele vai estar bem escondido. Cara, é bizarro. É isso que eu estou fazendo, é bizarro. Uma AWP Medusa de 10 mil reais e três Butterflies Doppler de 7.500 reais cada para usuários do cupom DOG do CSGO.net nesse mês de agosto. O melhor site é para você abrir caixas e ganhar skins. Utilize o cupom DOG, dá 40% de bônus e depositando, mano, qualquer quantia, você preenche o formulário e participa do sorteio dessas quatro skins. Alp Medusa e três Butterflies Doppler. Quatro skins pra quatro pessoas diferentes. CSGO.net, link do site e do formulário na descrição. E no Insane.gg, utilize o cupom CACHORROM337 para o primeiro depósito ou para mais depósitos, o cupom DOG. E o sorteio para quem utilizar o cupom no Insane também está bizarro. São 10 flips Doppler. Então utilize o cupom CACHORROM337 ou cupom DOG. Multiplique as skins do seu inventário e preenche o formulário que também está na descrição, Insane.gg. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CACHORROM337. Rapaziada, postei na semana passada 35 vezes que o Fallen chocou o universo de CSGO. E o mesmo canal fez esse vídeo aqui de 40 vezes que garotas chocaram o universo de CSGO. E mano, recentemente teve esse caso de machismo aí que eu mostrei no começo do vídeo, tá ligado? Que infelizmente ainda é algo muito frequente que acontece no cenário. E eu acho que mano, pô, com a influência que eu tenho aqui no YouTube é um ótimo momento para eu postar esse vídeo aqui. Porque cara, as mina joga, pai. E jogam muito. Então vamos assistir créditos aí ao canal que fez essa compilação de clipes. Vídeo é longo. Então ó, peguem já aquela pipoquinha. Vamos assistir juntos. Amém. Aí ó, vamos ver. Tá com cara de ser um Pug, né? Um stringzinha. 4x2. 4 de vida, 1x3. Tem que agressivar mesmo. Miren, aqui um jogo profissional. Dignitas versus a Pan. Tá nesse tipo de... Esse time da Pan feminino dominava o Brasil Médico. Lembrou de tudo ainda. Acho que a Pan não joga mais, mano. A Camel também, mas eu sei que a Bizinha e a Gabi, a Xoliana, a Xoliana acho que tá no Valorante. A Pan não joga mais, a Camel também não. A Bizinha e a Gabi ainda jogam. E a Kat jogou, hein? Ó a outra. Vamos lá, boys. Plantzinho, 1x3. Antou pro L, foi pro L. Tá no vídeo é porque vai ganhar um round. Toma. 1x3. Ó a Dignitas versus Besquitas. Besquitas tem um time de futebol, mano. Acho que é da Turquia, se eu não tenho enganado. Jogou muito. Esquece. Jogou, jogou. Mano, eu vejo esse tipo de vídeo, de lã, da mó saudade de quando não existia pandemia. Teve recentemente aí uma final MBR versus Fúria feminino. Mano, mesma vibe, mesma pegada. Tô com saudade já. Tô com sauleirinha joga, hein, cara. É louco. Você é louco. Sei que a Pinada é o último, mas jogou muitos. Perfeito. Ó a Dignitas. Ó, não, eu não acompanho muito o cenário mundial feminino, mas Dignitas é um dos melhores times, né? Se eu não tô enganado. Juliano 1x1 Será que dá pra escutar nem que seja um pouco a torcida gritando? Loucura, mano Eu sei que tava cortando a unha aqui O que que era aquilo? Cortando a unha no meio do ponto? É isso mesmo, quer dizer, não sei Aí, mais um highlight de lá Joga, hein Cash antiga, mano Prefiro, mano, mil vezes essa cash antiga do que a cash atual Mais invertido, God Mais uma vez a Dignitas contra a Pain Game A vizinha, a vizinha é sensacional 2x2, ambos esses jogadores estão aqui, como a rainha Ainda capaz de sobreviver, mas apenas por um momento Vizinha, 23hp, e 36h também, como o Artstar A gente botou o meio do meio do mais Apenas uma pegada do que a Rainha vai perder as duas minhas Os jogadores têm 1x1 1x1, 2x1, 2x1 Ah, jogou o Artstar, jogou A gente tem 2x1 também, 1x0 na objetivo A gente tem que fazer 2x1, né? A gente tem que fazer 2x1 Ah, 2x1, 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 1x0 pela dignitas A gente vai fazer o segundo round. A Dignitas está forte, hein? Cheio de jogadora forte, meu. A gente vai fazer o segundo round. A Dignitas, porra, a cada três clipes é um clipe da Dignitas. A Xoliana foi uma vez para a Dignitas. Para jogar Céssico ou não sei se ela agora está no Valorant. Ou se Daysmith foi para o Valorant. Enfim, posso estar errado. Eu não esperava isso. Eu não esperava isso. Eu não esperava isso. É o quarto. Sempre que eu pego quatro cegos, eu falo, mano, agora eu vou fazer o Highlight. Eu vou e pina. Se você não ver um double-out, então normalmente é no C2. Nossa. Candy. Jogou. Mais uma vez a Dignitas. Forte Dignitas, hein? Meu pai. Olha eu, hein? 5K? Será que rola? Joga muito. Mais uma vez essa mina. Stream. Mi-mi-mi-shaela. Meu pai. Céia, louco. Com um X1. Se morrer pro chão é pecado, hein? Liga. Essa H aí do cara também mostrou de onde estava vindo. Nossa. O cara desceu. Acho que ele nem subiu a cabecinha. Cabeçou a Smokes, pá. Ó. Dignitas versus C. G. Ratch. 1x2. Dark Star. Mano, eu acho que eu já vi essa play. Eu tenho a impressão que eu já vi essa play. Ela abriu a porta pra fingir que entrou. Eu acho que eu já vi essa play, mano. Em algum momento da minha vida. Tenho certeza. Acho que já até apareceu no canal, velho. Jogou muito. Jogou muito. Mas jogou muito. QI altíssimo. QI altíssimo. Altíssimo. Smokes que eu nem sabia. Toma. Radate Juspe vem aí, galera. Tecman tá no meta. Joga um. Benita ganha? Será? Não, né? Não ganha. Isso dá pra defusar direto. Defusou? Nossa, mano. Pior que ela não parou de defusar em nenhum momento, mano. E aí? Qual que é aqui? Ah, beitou. Beitou. Beitou ali o Giuliano, ó. QI? Sensacional. A partir de hoje, quando for jogar Vertigo, só vou imitar essa beitadinha. Esquece. Mano, esse som de Deagle tá antigo. Acho que esse clipe deve ser bem antigo. Pelo som da Deagle, eu acho isso. Ah, acho que é antigo. Vocês tão vendo? Espera, não faça nada. Isso é antigo. Esse clipe aí deve ser de 2016, 2017. Ou seja, não é de agora, né? Que as meninas tão arregaçando no game. Nasinha tá aí pra isso. Cê é louco. Senhora Domingo. Ó, mesma caldo deite. Uma morre pra beitar a outra, é isso? É isso? Ah, outra desce pegou também. Vai ser pro retake. Alinhou. Será que ganha a Cat? 1x3. Ó, onde? Difícil. Não, não é... Ó, onde foi das as? Ó, onde foi das as? Ixi, errou. Vai descer no Totem. Matou, deu pra ver que matou. God. Esquece. Ó, mais uma vez a Dignitas, mano. Só dá Dignitas. Eu não acompanho, como eu disse, tanto o cenário feminino, rapaziada. Se alguém acompanha, me fala, Dignitas é o time top, é o time das estrelas. Porque toda hora tá aparecendo aqui, ó. E esse clipe é antigo. A logo da Dignitas é a logo antiga, tá ligado? Enfim. Esquitas e esportes. Vá, dentro desse game, sem se estremar um monte de gols juntos. Helros. Helros, mais uma vez. É a primeira jogada. Helros. Helros. Marotou, pegou de costas. Se as costas voltarem para Ivy e o 2K imediatamente abriu a round. Mais dois de costas? Aí é sonho. Aí é meta. Jogou, jogou, jogou. Jogou, jogou a Rosé. Ó, Milk. Oito a um. Dignitas e Besquitas. Os dois times que eu mais vi nesse vídeo. Clássico, aparentemente. E o A-Site é tão aberto. Ok, se você tiver um smoke ou dois, você consegue. Um Qzinho ali na. Juliano já levou um. Juliano também aparece toda hora, hein, meu. Essa mina toda hora aparece. Aparentemente joga muito. Só aparentemente. Marotou para a última. Não é possível que eu vou operar. Eita, abriu lá. Quase que erra ainda. Artstar. Também já dei algumas vezes aí. Tá na Dignitas, né? Dignitas aparece toda hora. Que pô. Ó a sueca. Que neto? Tem que acelerar aí, ô sueca. É, não acelerou tomou. Jogou, jogou. Nossa, que é um confuso, mano. Cadê o Highlight? É da Vicky? É da Milk? Da Viga? Da Emulete? Ixi. Jogou. Nossa. Jogou. Monitor branco da Zoe, mano. Meu sonho. Mano, tudo que é... Não tenho nada branco aqui no meu setup de periférico, mas é o meu sonho conseguir. Ó a meta. Ó, show Liana. Tem versão Dignitas. Tá melhor pra Cat. Hum. Hum, valeu. Já foi, eu tô torcendo aqui, mas valeu. O que é vermelho e tá azul aqui? O que que aconteceu? Meu Deus, o que? Ela tem o que luta nessas 8 segundos, ela está empurrando o melhor que ela possa. Não tem tempo de repartir também. A Amy tem 15 de vida. Nossa, mano, eu nem vi. Pra mim tinha um corpo ali, ó. Cheatada. Não dá pra ver na teoria. Ó, Cilidia. Ah, não. Não dá pra ver sim, ó. Mas matou sobre o corpo. Ah, o que é tempo de fazer o jogo? Ó, maleta ainda. Nossa, eu tô falando, mano. Juliana aparece toda hora. É o quê? Melhor jogador do mundo, CSGO? Deixa eu dar aquela pesquisada. Juliana, CSGO. Equipédia. Pô, é toda hora, só dá ela. Ó, ó os títulos também. Desde 2013, mano. Forte. Ó, Dignitas, CLD. Vai ficar fortinha em P9? 1x2, Milk. Ganhou. Ah, mas aí a Amy trolou. Mas valeu, jogou muito. Aí, ó, mais um highlight de live. Esses são os melhores. Caiu. 1x2, Bip. Tomou o CT. Que é a outra. Tem mais dois. Duvido que vai dar duas que a outra. Meu pai. Oh, mira durinha, mano. Mira durinha, velho. Durinha. Então, o que aconteceu? Sim, eles eles oam com um Snufu, mas não vai fazer o exercício. A Amy Lee, o Fires, a Nessa, ela está conseguindo ir para essas peques. A Sony Q é tão alta, ela mantém o ângulo, mas não importa. Ela ainda está executada. A Amy Lee, é só que está fazendo essas frags, uma após a outra. Mas o Ops Zord acreditou o hat-trick. A pistola. Blackie vai estar sentindo atrás de seu grafite. Ué, tem homem agora? É misturado? Ah, é bisquitos versus a Vanguert. Não sabia que já é a conta de unificar. Ah, eu sou mais Juliano, hein? E aí, os machos tomando. Nossa, é na cara da mina. E aí, é perfeito. E aí, a Amy, já estão todos... Entry kills, para o A site. Spinning around no site vai ser Riley, e eventualmente, ela vai ser taken down. Mas isso é onde a A main player can pounce. Already, picking off Jennifer, looking for Amy, mas ela está indo strong. A terceira round, para ela, e agora Tori, a única que está. E aí, não sei onde ela está. Ela está prestando para a A main, ou para a Connector. Então, ela pode ser capaz de derrubar essa bomba de caixa de guarda, olhando para trás, mas não sei onde é o terceiro jogador. Juliano, de novo, só dá ela, mano. Joga muito. Ok, eu peguei a stop, hein? Oh, nem vi essa bala. Oh. Segue a stop. Essa foi mais normalzinha, mas aquela segunda eu nem vi, mano. Eu peguei a stop, Miguel. Aí, você vai tomar, com certeza, na próxima, eu falei. Mais um. Não teve. Dignitas, mais uma vez. Dignitas versus Eparadise. 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 Cuxi B, aparentemente. Diglock. Cuxi Diglock. Ah, mas ficou melhor aí para Eparadise. Tomou de costa. Sem capinar. Tem que agressivar mesmo. Se fica parada, já sabem que está lá, vão abrir juntos. Tem que agressivar mesmo. Encima. Olha o sprayzinho. Do Boltz. Forte. Tomou também a última. Tomou também a última ali. Toma. Caraca, como que fez essa movimentação? Fez o fake? Jogou muito. Quer ver que vai B ainda? Não, foi A não. Conseguiu girar o bombe. Magnitas vai tomar aí da Flames. Vai pegar agora passando. Mimmy está aqui no Sandwich, olhando para as ruas. Jogou, jogou. Mais um de stream. Os de stream são os melhores. Alete, brabo. Deu uma pinada por enquanto aí, mas quando a linha já era. É normal. Pinar de usp é assim. Quando a linha esquece, só precisa acertar a primeira bola. Essa aqui é outra aí, não existe nada. Oh, eu! Ela ganha duas mãos. Mesmo uma... Olha o seu 4, Frank. Mano, aquela primeira bola foi surreal. Com a primeira bola foi surreal. O 1, B, 5. Aquela primeira bola foi surreal. Puro Togs aqui. A primeira bola foi surreal. Que reflexo. Meu pai. Jogou. 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 Jogou muito. É a mesma daquela outra jogada de giga ou não, né? Mesmo... Olha o seu 4, Frank. Mimmy. Com a primeira bola foi surreal. O 1, B, 5. É a mesma? Calma aí. Deixa eu ver. Porque a mira é durinha igual. Mano, é pior que é. Só de... Mano. Que mirinha, hein? Que mirinha. Que mirinha. É isso, guys. Parabéns, mano. A todos os mulheres do cenário. Parabéns. É, esquece, rapaziada. É isso, mano. Achei o vídeo sensacional. Muito louco, tá ligado? Dessas 35 jogadas, eu pelo menos só tinha mistura. E é a forma que eu achei de contribuir para o cenário feminino. Enfim. Tamo junto. Só lembrando. Aqui no canal, cachorro 1337. Dois vídeos novos todos os dias. Se você curtiu o conteúdo de qualidade relacionado a CSGO, esse é o canal perfeito para você. Então se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias às 14h e 19h. Para não perder nenhum vídeo. É isso aí, manos. Eu vi, eu compro aqui. Até o próximo vídeo no canal, cachorro 1337. Tchau, tchau.